Saudações crianças e crianças, eu sou o Jerônimo Araújo, diretamente para o canal Game com Café. Lembrando antes de mais nada, para a amiga e para o amigo aí de casa, curtir, compartilhar o vídeo com toda a família, com toda a galera, com todos os amigos. Valeu? Falou! Nas últimas semanas falei bastante sobre a saga Castlevania. No vídeo de hoje, no entanto, eu quero deixar de lado as masmorras do Castelo de Drácula para falar a respeito de uma série que marcou o Mega Drive. É seguro dizer que cada geração de videogames tem um ou dois gêneros que se destacam, sejam pelo inconsciente coletivo da época ou por novas mecânicas e avanços que proporcionam melhorias para a jogabilidade. Desde os jogos de plataforma nas primeiras gerações, aos hack and slash na sexta e os jogos de mundo aberto na geração atual. A quarta geração, dominada por Mega Drive e Super Nintendo, foi a era de ouro do gênero Beat'n'up, conhecido no Brasil como Briga de Rua. Claro que houveram clássicos em gerações anteriores, posteriores e também nos fliperamas, mas penso que os 16-bits caseiros tiveram exemplares que até hoje vivem nos corações dos gamers. Streets of Rage, lançado no início dos anos 90 para Mega Drive, é uma das melhores séries Beat'n'up dos anos 90. Foi a resposta da SEGA para o igualmente excelente Final Fight da Capcom, lançado para a Super Nintendo. Eu lembro que quando eu era pequeno, sempre entrava em discussões com meus coleguinhas nintendistas sobre qual jogo era melhor. Ah, Streets of Ranger? Sim, eu pronunciava Ranger ao invés de Rage. É muito melhor que Final Fight. A verdade é que a gente cresce e começa a ver as qualidades dos dois lados da guerra de consoles. Ou pelo menos deveria. No primeiro Streets of Rage conhecemos Axel, Blaze e Adam. Três jovens policiais que, perante a terrível onda de violência e corrupção de sua cidade, decidem lidar com a situação por conta própria. Utilizando suas habilidades marciais para destruir o império criminoso do terrível Mr. X. Ou Sr. X, no bom português. Muitas coisas me chamam a atenção na saga Streets of Rage. Hoje em dia, já na vida adulta, eu consigo admirar pontos em um game que vão muito além da simples jogatina. A trilha sonora da trilogia é algo fora do normal. Composta por Yuzu Koshiro, ela capta perfeitamente a década de 90. Os gráficos do primeiro jogo já são muito bons para a época, mas vão ficando cada vez melhores nos capítulos seguintes. Não há como negar também que as artes de capa são muito bem feitas, apesar de conterem algumas bizarrices. Como esses inimigos com armas de fogo e esse carinha saindo do esgoto na capa do primeiro jogo. Os protagonistas em poses meio bizarras na capa do segundo, ou também o personagem Skate na capa do terceiro game que parece ter sido encolhido. Streets of Rage, ou Bare Knuckle, como é conhecido no Japão, apresenta uma narrativa bastante inovadora para o Birenat. Igualmente inovadora para a época também. Se hoje é algo comum no mundo dos games, múltiplos finais e escolhas que definem os destinos dos personagens, naquela época essa prática ainda estava engatinhando. Principalmente em um jogo de ação. No segundo e terceiro capítulos, Axel e Blaze continuam como protagonistas. O jovem Skate se junta à dupla, juntamente com o gigante Max, e os quatro partem ao resgate de Ada em Streets of Rage 2. Aqui houve uma enorme melhoria gráfica e na marcante trilha sonora, que já era muito boa. Já no fim da trilogia, o mestre do crime Mr. X reaparece com um novo e diabólico plano, substituir personalidades importantes da política por androides controlados por ele. O trio Axel, Blaze e Skate, com a ajuda do ciborgue Xen, mais uma vez partem em uma corrida contra o tempo para deter o maléfico vilão. Com certeza o jogo mais frenético e ágil da franquia. Os gráficos tiveram grande evolução e as sprites dos personagens foram totalmente remodeladas, aproveitando ao máximo do que o 16-bits da SEGA podia oferecer. Além de três personagens secretos, o jogo conta com quatro finais diferentes, todos relacionados com os caminhos que o jogador toma durante o jogo e com os níveis de dificuldade que se está jogando. No último mês de agosto, depois de 24 anos, finalmente os fãs receberam a notícia de um quarto capítulo da franquia. Confesso que senti uma forte nostalgia quando vi a dupla Blaze e Axel, este agora barbudão com cara de Chuck Norris. Isso com certeza foi um grande presente para os fãs de games retrô. Há 10 anos a SEGA barrou Streets of Rage Remake, jogo feito por fãs que confesso que joguei só uma vez há muito tempo. Mas atualmente a empresa parece estar com uma política um pouco mais aberta, licenciando algumas de suas franquias para estúdios menos conhecidos desenvolverem jogos renovados. Vamos que vamos então. Bom, deixar no normal. Não tem por que ser tão difícil, né? Só para a gente fazer uma pequena verificação aqui. O louco, a gente tem aqui, vamos ver. No meio, é o Becker, Mônica Matos à direita e o Jailson do Grêmio à esquerda. Eu vou com o Adam, Jailson do Grêmio aqui. Aí, hein? Olha o batidão. O cara pulou do alto, não sei o que ele veio. Ele pulou no helicóptero. Soco, 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 soco. Pula. Soco, soco, soco. Toma, vagabundo. Toma. Olha o punk de amarelo aqui, ó. Puff. Vamos cercar agora, aqui, ó. Nossa, socando dois caras ao mesmo tempo. Que maravilha, cara. Um carro de vinho. Ufa. Nossa, isso aqui, isso aqui é muito nostálgico para mim. Meu Deus do céu. Olha o cara abaixado ali, ó. Ah, chega socando, vagabundo. Toma. Toma. Ele saiu com todo o estilo da porta do armazém. Toma, safado. Toma. Tuf. Novo, tuf. A maçãzona aqui, ó. Toma. A garrafa aqui, ó. Pá. Pito velado aqui, ó. Nossa. Vai te furar com os cacos aqui, ó. Toma, toma. Bom, vocês podem ver que no primeiro jogo da série Streets of Rage os sprites são bem pequenos até, né? Os personagens são até bem pequenos comparados com os outros que vieram depois. Ó, o cano de ferro é bem melhor, né? Vuf. Ó, o ninja lá, ó. Praticante Kung Fu aqui, ó. Toma. E outra coisa interessante, comparando com os outros, é que o especial é igual pra todo mundo, ou melhor, player 1, player 2 tem especiais diferentes, mas não são os especiais que o próprio personagem faz, né? Que nos outros eles tinham poderes, assim, parecia o Shoryuken do... Com o Shoryuken do Ken, a Blaze tinha os poderes parecidos com a Chun-Li, e nesse, o especial é isso aqui. Eu chamo ajuda do Bop, o cara saca uma bazuca, simplesmente dispara uma bazuca em direção ao cenário, todo mundo morre, menos eu. E esse é o especial. É fantástico isso. O player 2 é diferente, ao invés de uma bazuca, é uma metralhadora. O mesmo efeito é o mesmo, né? No final das contas, o efeito é o mesmo. É isso, então. Vou fazer um corte rápido aqui. Não quero me alongar muito. Talvez no futuro, futuro próximo. Aqui, ó. Só pra detonar a moça do Chicote, cara. Ah, não tem mais especial. Tentei na cara e na coragem agora. Vou fazer um pequeno corte aqui. Pra... A gente ver agora Streets of Rage 2. Vamos nessa? Olha aí, hein? Bom, começando então Streets of Rage 2. Como vocês podem perceber... Como vocês podem perceber, né? Eu mesmo falei no... No vídeo. Os gráficos estão melhorados. As histórias... A história tá um pouco melhor. Já tá sendo contada através de cutscenes. O que... Era um pouco raro até pra jogos de briga de rua, né? Mas... Cutscenes muito bem feitas. E, realmente... Melhora gráfica é visível, né? Ó, o Mr. X... Com as... Suas mãos gigantes dominando a cidade. Música... Música... Música eletrônica da época. Melhorou ainda mais do que já era... Já era bom no primeiro, né? A música, o trilho sonoro melhorou ainda mais. Então... A gente tem personagens novos, né? Esse, né? Olha aí, hein? Bom, vou passar aqui pra não ficar muito... Pra gente não perder muito do jogo, né? Ó, tem o modo duelo, né? Esqueci de comentar do modo duelo. Dá pra jogar... Transforma o jogo num jogo de luta, né? Vou jogar de um aqui. A gente tem aqui o Maromba. O Maromba e o... Jaden Smith. Acho que eu vou jogar com o Jaden. Com o Skate. Irmão do Adam lá do primeiro jogo, né? Vamo que vamo. Ó, os Sprites já tão melhores. Ó, o especial já tem... Já é diferente, né? Mas o carro de polícia que... Que vem ajudar, né? Toma! Basicamente, o que que é? Um menor de idade surrando... Criminosos na rua. Ao mesmo tempo que ele anda de roller, né, cara? Clássico. Essa música é muito boa, cara. Toma! Signal. Diferente do outro, dá pra correr. Tem a primeira opção de correr. O primeiro... O Streets of Rage só podia caminhar, né? Que deixava o jogo um pouco mais lento. Esse aqui ficou um pouco mais ágil nesse sentido. Essa música aí, pelo amor de Deus, né? Ó, a faquinha aqui, ó. O especial do skate são dois. Esse aqui, que ele dá o parafuso. E se tu faz ele parado, ele só gira no chão, né? Faz um breakdance ali no chão. Muito... Fantástico, cara. Ó, o cara saiu do mundo esgoto, cara. Com uma barra de ferro. Que loucura, o cara é muito... Isso é muito roots, cara. Tá, então... Eu vou fazer um pequeno corte aqui. Pra o... Nossa gravação não ficar tão... Tão longa. Eu consegui mostrar um pouco do 3 também. Olha aí, então. Streets of Rage 3. Tela de abertura. O jogo de 1994. Já praticamente 5 anos depois do primeiro, né? E esse aqui, o roteiro ficou meio... É meio bizarro, né? Começa com uma carta aí pro Axel. E o roteiro é meio bizarro. Tem a ver com robôs. Tem a ver com Android, Cyborgs. Estilo Exterminador do Futuro. Mesmo assim, não deixa de ser um excelente jogo. Eu também sou suspeito em falar. Mas não deixa de ser um excelente jogo. E... Tirando esse roteiro meio maluco. A jogabilidade, os gráficos, são coisa do outro mundo. Realmente foi assim, ó. Chegou no máximo que o... Da capacidade do Mega Drive. Aproveitaram ao máximo. E realmente é fantástico, né? Aqui ao invés do Maromba lá, o Max, do 2, a gente tem o Dr. Zan. Esse velhote aqui, ó. Aperteu o botão errado, ele volta, né? Ele não deixa tu apertar o B. Só Deus sabe porquê, né? Tem o velhote aqui, o Dr. Zan. Mas eu vou pegar o... Vou pegar a Blaze. Ó lá. Bom, tem toda essa cutscene... Ele é cheio de cutscenes, o 3, mais ainda que o 2, né? Então ficou bem mais completo. Eu vou passar pra gente não se perder muito tempo nisso, né? Eu recomendo, obviamente, que vocês joguem. Mas eu vou passar pra gente ver o jogo mesmo, né? Nossa, o jogo tá fantástico, ó. Fantástico. Começa aqui nesse... Começa aqui nesse galpão, né? Novamente, o botão A é o especial. O especial é igual do 2, né? O especial é cada um que tem um golpe diferente. A novidade... Ó, esse é o golpe da Blaze. Esse é o golpe quando se movimenta. E esse é quando eu faço ele parado, né? Então, a novidade, meus amigos, é o quê? Toma. A novidade é que eu tenho aquela barra que vai subindo logo ao lado da minha vida. Aquela barrinha ali. Se eu esperar ela subir, completar toda, ela vai aparecer escrito OK. E eu posso usar o especial sem perder vida. É muito interessante, bastante inovador pra época, né? A maioria dos jogos de briga de rua na época, tu acabava perdendo um pouco da vida quando usava o golpe especial. Então, o Street of Raid 3 tem essa opção, né? E a Blaze aí com o seu modelito estilo Anitta, né? Toda modernosa. E esse jogo aqui, ele tem duas... Ó, como todos os outros, ele tem a versão japonesa, que é o Bare Knuckle. E na versão americana ele sofreu algumas censuras. Principalmente pelo personagem Ash, que é um personagem bastante estereotipado, né? Ele parece um personagem estilo Village People, assim, um rapaz homossexual e tudo. Só que ele é bastante estereotipado. Na versão americana ele foi retirado, né? Mas é isso então. Tá aí o Street of Raid 3. Não vou me alongar muito pra não deixar o vídeo muito comprido. É isso então. Espero que tenham gostado. Valeu! Bom, por hora é isso, galera. Se gostaram do vídeo, deixem seus comentários e contem para os amigos que o universo infinito de games é na Game com Café. Se chegaram agora no canal, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Segue lá no Instagram, Facebook e Twitter. Eu sou o Jerônimo Araújo e vou ficando por aqui. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho